Capítulo 3 Lacunas na mente Senhor, sua solicitação de dinheiro para salvar os gorilas é sem dúvida alguma muito louvável. Mas não parece ter ocorrido que exatamente no mesmo lugar, o continente africano, há milhares de crianças humanas sofrendo. Teremos tempo suficiente para nos preocupar com os gorilas quando não houver mais nenhuma criança em situação de risco. Por favor, cuidemos primeiro daquilo que é prioridade. Essa carta hipotética poderia ter sido escrita por praticamente qualquer pessoa bem intencionada hoje em dia. Ao fazer uma paródia de uma carta como essa, não pretendo sugerir que não é válido o ponto de vista de que as crianças humanas devem ter prioridade. Eu acredito que ele seja válido, e acredito também que seria possível inverter o argumento acima. Estou apenas tentando assinalar a natureza irrefletida e automática dos dois pesos e duas medidas do especiazismo. Muitas pessoas consideram simplesmente evidente, indiscutível, que os humanos têm direito a um tratamento especial. Isso fica visível quando examinamos uma variante da mesma carta, apresentada a seguir. Senhor, sua solicitação de dinheiro para salvar os gorilas é sem dúvida alguma muito louvável. Mas não parece ter lhe ocorrido que exatamente no mesmo lugar, o continente africano, há milhares de porcos formigueiros sofrendo. Teremos tempo suficiente para nos preocuparmos com os gorilas quando não houver mais nenhum porco formigueiro em situação de risco. Por favor, cuidemos primeiro daquilo que é prioridade. Essa segunda carta inevitavelmente induz a indagação. O que há de tão especial nos porcos formigueiros? É uma boa pergunta, e esperaríamos uma boa resposta para ela antes que pudéssemos levar a sério uma carta como essa. E, no entanto, parece-me que, para a maioria das pessoas, a primeira carta não incitaria a questão equivalente. O que há de tão especial nos humanos? Como disse antes, não nego que essa pergunta, diferentemente da pergunta sobre os porcos formigueiros, muito provavelmente encontre uma resposta convincente. O que estou criticando é apenas o fato de que, em relação aos humanos, uma pergunta como essa nem sequer seja formulada. A premissa do especiaisismo que se oculta aqui é muito simples. Os humanos são humanos e os gorilas são animais. Há um abismo inquestionável entre eles, de tal maneira que a vida de uma única criança humana vale mais do que a vida de todos os gorilas no planeta. O valor de uma vida animal corresponde simplesmente ao custo de sua substituição para seu dono, ou, no caso de uma espécie rara, para a humanidade. Mas, pendura a etiqueta como se pensa até mesmo num pedaço de tecido embrionário, minúsculo e desprovido de consciência. E o valor de sua vida subitamente dá um salto e se torna infinito, incalculável. Esse modo de pensar caracteriza o que eu chamo de mente descontínua. Todos nós concordaríamos que uma mulher de 1,80 metros é alta, e que uma mulher de 1,50 metros não é. Termos como alto e baixo nos induzem a confinar o mundo em classes qualitativas. Mas isso não significa que o mundo tenha realmente um arranjo descontínuo. Se você me dissesse que uma mulher de 1,75 metros e me pedisse para decidir se ela deveria, portanto, ser classificada como alta ou não, eu daria de ombros e responderia, Ela tem 1,75 metros, isso já não lhe diz o bastante, mas a mente descontínua, e eu sei que estou fazendo uma certa caricatura dela aqui, moveria um processo, e provavelmente gastaria muito dinheiro, para decidir se a mulher é alta ou baixa. Na realidade, nem é o caso de chamar isso de caricatura. Por muitos anos, os tribunais da África do Sul mantiveram um negócio movimentadíssimo, julgando-se indivíduos em particular, filhos de um casamento misto, deveriam ser considerados brancos, negros ou pardos. A mente descontínua está em toda parte. Ela se mostra particularmente influente quando aflige os advogados e os religiosos. Não apenas os juízes, mas também uma boa proporção dos políticos são advogados, e os políticos necessitam cortejar os religiosos em busca de votos. Recentemente, depois de uma conferência, fui inquirido por um advogado na plateia. Ele lançou mão de todo o peso de sua argúrcia legal para defender um argumento respeitável acerca da evolução. Se uma espécie A evolui para uma espécie B, raciocinou ele com agudeza. Deve haver um ponto em que uma mãe pertence à antiga espécie A, Enquanto seu filho pertence à nova espécie B, membros de espécies diferentes não se acasalam uns com os outros. E dificilmente um filho seria tão diferente de seus pais, prosseguiu ele, a ponto de não poder se acasalar com os membros da espécie deles. Não seria isso um furo fatal na teoria da evolução? Concluiu, triunfante. Fomos nós que escolhemos dividir os animais em espécies descontínuas. De acordo com o ponto de vista evolucionista, os intermediários necessariamente existiram. Porém, em sua maioria, para a felicidade dos nossos rituais de nomeação, eles foram extintos. Mas nem sempre, o advogado ficaria surpreso e, imagino eu, intrigado, com as chamadas espécies em anel. O caso mais conhecido é o do anel entre a gaivota argenta e a gaivota de asa escura. Na Grã-Bretanha elas são espécies nitidamente distintas, de cores muito diferentes. Entretanto, se seguirmos a população de gaivotas argêntias em direção ao oeste, passando pelo Polo Norte e seguindo para a América do Norte e então para o Alasca, e depois atravessarmos a Sibéria para retornar à Europa, perceberemos um fato curioso. As gaivotas argêntias gradualmente se tornam menos parecidas com as gaivotas argêntias e mais semelhantes às gaivotas de asa escura. E até que, por fim, perceba-se que nossas gaivotas de asa escura europeia são a outra ponta de um anel que começou como gaivotas argêntias. Em cada estágio ao longo do anel, os pássaros são suficientemente semelhantes aos seus vizinhos para casalar com eles. Até que se chega às extremidades do continúmio, na Europa. Nesse ponto, a gaivota argêntia e a gaivota de asa escura nunca casalam entre si, embora elas sejam ligadas por uma série contínua de colegas que a casalam entre si pelo mundo afora. O único fato especial a respeito das espécies em anel como as dessas gaivotas é que os intermediários ainda estão vivos. Todos os pares de espécies aparentadas são potencialmente espécies em anel. Os intermediários necessariamente existiram algum dia. O que acontece é que na maioria dos casos eles agora estão mortos. O advogado, com sua mente descontínua bem treinada, insiste em situar firmemente os indivíduos na sua naquela espécie. Ele não admite a possibilidade de que um indivíduo possa encontrar-se a meio caminho entre duas espécies, ou a um décimo do caminho entre a espécie A e a espécie B, aqueles que se proclamam defensores da vida e outras pessoas que se entregam a debates absurdos sobre em que ponto exato de seu desenvolvimento um feto torna-se humano exibem a mesma mentalidade descontínua. É inútil dizer a essas pessoas que, dependendo das características humanas que nos interessem, um feto pode ser meio humano ou a centésima parte de um humano. Humano, para a mente descontínua, é um conceito absoluto. Não pode haver meio temo. E disso decorrem muitos danos. A palavra monos geralmente se refere a chimpanzés, gorilas, orangotangos, gibões e samangas. Admitimos que somos parecidos com os macacos, mas raramente nos damos conta de que somos macacos. Nosso ancestral comum com os chimpanzés e os gorilas é muito mais recente do que o ancestral comum entre eles e os macacos asiáticos, os gibões e os orangotangos. Não existe nenhuma categoria natural que inclua os chimpanzés, os gorilas e os orangotangos, mas que exclua os humanos. A artificialidade da categoria monos, tal como ela é convencionalmente descrita de modo a excluir os humanos, é demonstrada pelo diagrama. A árvore genealógica mostra que os humanos se encontram no meio do grupo de monos. A área sombreada mostra a artificialidade da categoria convencional mono. Na verdade, não somos simplesmente monos, somos monos africanos. A categoria monos africanos é uma categoria natural, desde que não se faça a exclusão dos humanos. A área sombreada não levou nenhuma mordida artificial. Todos os monos africanos que já existiram, incluindo nós mesmos, estão ligados uns aos outros por uma cadeia contínua de alus entre pais e filhos. Isso é igualmente verdadeiro em relação a todos os animais e plantas, mas nesse caso as distâncias envolvidas são muito maiores. Provas moleculares sugerem que nosso ancestral comum com os chimpanzés viveu na África, entre 5 e 7 milhões de anos atrás. Ou seja, há mais ou menos meio milhão de gerações. Em termos evolutivos, isso não é um tempo muito longo. Em certas ocasiões se organizam peningos nos quais milhares de pessoas se dão as mãos formando uma corrente humana. Por exemplo, de costa a costa dos Estados Unidos, em apoio a alguma causa ou instituição de caridade. Imaginemos uma corrente desse tipo, distribuída ao longo da linha do Equador, atravessando o nosso continente natal, África. Essa, trata-se de um tipo especial de cadeia, envolvendo pais e filhos, e teremos que fazer alguns truques em relação ao tempo a fim de imaginá-la. Você fica na costa do Oceano Índico na região sul da Somália, voltado para o norte, e com sua mão esquerda segura a mão direita da sua mãe. Esta, por sua vez, segura a mão da mãe dela, ou seja, de sua avó. Sua avó segura a mão da mãe dela, e assim por diante. A corrente segue junto à praia, atravessa a savana e continua seu percurso para o oeste na direção da fronteira do Quémio. Que distância teremos que percorrer até encontrarmos nosso ancestral comum com os chimpanzés? Uma distância surpreendentemente curta, concedendo cerca de um metro para cada pessoa. Chegamos ao ancestral partilhado com os chimpanzés em menos de 500 quilômetros. Mal começamos a cruzar o continente. Não estamos nem na metade do caminho até o grande Rift Valley. O ancestral encontra-se bem a leste do Monte Quênia, e segura em sua mão a cadeia inteira dos seus descendentes lineares, culminando em você, ali na praia da Somália. A filha que a ancestral segura em sua mão direita é aquela de quem nós descendemos. Agora a ancestral primeva se vê em direção ao leste, olhando para a costa, e com a mão esquerda segura sua outra filha, ou seu filho. É claro, mas vamos nos ater ao sexo feminino, por uma questão de conveniência, aquela de quem os chimpanzés são descendentes. As duas irmãs estão frente a frente, cada uma delas segurando a mão de sua mãe. A segunda filha, a ancestral dos chimpanzés, também segura sua filha pela mão, e uma nova corrente se forma, seguindo em direção ao litoral. A primeira prima de frente para a primeira prima, a segunda de frente para a segunda, e assim por diante. Quando a corrente dobrada ao meio tiver atingido a costa novamente, teremos chegado aos chimpanzés modernos. Você se encontrará face a face com a sua prima chimpanzé, e estará unido a ela por uma corrente ininterrupta de mães demandadas com suas filhas. Se inspecionássemos a fila toda, como um general, passando pelo Americtus, ou Mabilis, talvez pelo Australopithecus afarensis traço, e fizéssemos o mesmo do outro lado. Os intermediários do lado dos chimpanzés não são nomeados porque, incidentalmente, nenhum fóssil deles foi encontrado até hoje. Não encontraríamos nenhuma descontinuidade abrupta. As filhas seriam tão parecidas, ou tão pouco parecidas, com as mães quanto elas geralmente o são. As mães amariam suas filhas, e teriam afinidades com elas, como sempre fazem. E esse continuam de mãos segurando-se umas às outras, ligando-nos numa cadeia ininterrupta aos chimpanzés. É tão curto que mal chega a atravessar o interior da África, o continente mãe. Nossa cadeia temporal de macacos africanos, dobrando-se sobre si mesma, é, em versão miniaturizada, como o anel das gaivotas no espaço. Exceto pelo acaso de que os intermediários, no primeiro caso, já morreram. O que pretendo indicar é que, do ponto de vista moral, é incidental que os intermediários já estejam mortos. E se eles não estivessem, e se um bando de tipos intermediários tivesse sobrevivido, o que bastaria para que estivéssemos ligados aos chimpanzés modernos por uma corrente, não apenas de mãos dadas, mas de intercruzamentos. Existe uma canção que diz, Eu dancei com um homem que dançou com uma garota que dançou com o príncipe de Gales. Não podemos, de modo algum, procriar com os chimpanzés modernos, mas bastaria um punhado de tipos intermediários para que pudéssemos cantar. Eu procriei com um homem que procriou com uma mulher que procriou com um chimpanzé. É um absoluto acidente que esse punhado de intermediários não exista mais. Do ponto de vista de alguns, um feliz acaso, quanto a mim, eu adoraria conhecê-los. Não fosse por isso, nossas leis e preceitos morais seriam muito diferentes. Bastaria que se descobrisse um único sobrevivente, por exemplo, um australopithecus remanescente na floresta budongo, e o nosso precioso sistema de normas e de ética se despedaçaria. Os limites com os quais segregamos o nosso mundo se estilhaçariam. O racismo se misturaria ao especizismo numa confusão viciosa e impedemida. O apatente, para aqueles que acreditam nele, assumiria uma importância nova, e talvez ainda mais urgente. Mas por que motivo, um filósofo estudioso de ética poderia indagar? Deveríamos nos importar com isso. Afinal, não é apenas a mente descontínua que deseja erigir barreiras. Que importância tem o fato casual de que no continuo de todos os macacos que viveram na África os sobreviventes deixaram uma conveniente lacuna entre o homem e o pão? Certamente não deveríamos, seja como for, basear o tratamento que damos aos animais na possibilidade ou na impossibilidade de procriarmos com eles. Se queremos justificar o fato de que empregamos dois pesos e duas medidas, se a sociedade concorda que as pessoas devam ser mais bem tratadas do que, por exemplo, as vacas, as vacas podem ser cozidas e comidas, e as pessoas não, traço, deve haver razões melhores do que o parentesco. Os humanos podem estar distantes das vacas, do ponto de vista taxonômico. Mas será que termos mais cérebro não é mais importante? Ou melhor, seguindo Jeremy e Benton, que os humanos podem sofrer mais? Ou que as vacas, embora odeiem a dor tanto quanto os humanos, e por que diabos suporíamos que não é assim? Não sabem o que irá lhes acontecer? Suponha que a linhagem dos povos tivesse acidentalmente desenvolvido cérebros e sentimentos que se equiparassem aos nossos. Isso poderia ter acontecido. A simples possibilidade mostra a natureza incidental do parentesco. Então, o estudioso de ética indaga, por que razão enfatizar a continuidade entre o humano e o chimpanzé? Sim, em um mundo ideal nós provavelmente teríamos uma justificativa melhor do que o parentesco para explicar por que preferimos, por exemplo, o carnivorismo ou o canibalismo. Mas o fato melancólico é que, nos dias de hoje, as atitudes morais da sociedade repousam e pousam inteiramente no imperativo especiaisista e descontinuam. Se alguém conseguisse produzir um híbrido do humano e do chimpanzé, a notícia abalaria o mundo. Os bispos fariam queixumes. Os advogados ficariam insultantes de expectativa. Os políticos conservadores vociferariam. Os socialistas não saberiam bem onde erguer suas barricadas. O cientista que houvesse realizado essa façanha se veria expulso da sala dos professores, denunciado no púlpito e na imprensa sensacionalista e condenado. Talvez, pela fátua de um ayatola. A política nunca mais seria a mesma, nem a teologia, a sociologia, a psicologia ou a maior parte dos ramos da filosofia. O mundo que seria sacudido dessa maneira, por um acontecimento incidental como uma hibridização, é na verdade um mundo do especiaisista, dominado pela mente descontínua. Argumentei que a descontinuidade entre humanos e monos que erigimos em nossas mentes é lastimável. Afirmei também que a lacuna que consideramos sagrada é, em todo caso, arbitrária, resultando tão somente de um acidente evolutivo. Se as contingências de sobrevivência e extinção tivessem sido diferentes, a lacuna estaria num outro lugar. Princípios éticos que são baseados em caprichos acidentais não deveriam ser respeitados como se estivessem gravados na pedra. santé, saúde, saúde e independência de己 suas mentes emprenhá-los. E aí Legenda Adriana Zanotto